Estão abertas as inscrições para a contratação temporária para o quadro de carreiras da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares. Miguel Brás e Flávio Mota conversaram com a diretora da instituição e vão contar detalhes aqui. Ó Miguel, a notícia é boa. Quando é que vão terminar as inscrições? Esse é o prazo importante. Neico, as inscrições vão até o dia 21 de maio, até as 5 da tarde. Para a gente entender um pouco mais, vamos conversar com a Nair Maria da Cunha, que é a diretora de pessoal da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares. Nair, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente, quais vagas estão disponíveis? Então, boa tarde. Nós temos aí vagas, né? Essas vagas, elas surgem durante todo o ano. De auxiliar de serviços gerais, de assistente técnico, de professor, de especialista, todas as áreas, né? Todos os cargos que a gente tem dentro do quadro das escolas da rede estadual. E essas vagas são para os 40 municípios que fazem parte da Superintendência Regional de Ensino, correto? Exatamente. Hoje, quem faz a inscrição, ele não faz a inscrição para concorrer apenas às vagas do município de Governador Valadares. São 40 municípios que pertencem à nossa regional. Então, ao fazer a inscrição, automaticamente você pode se candidatar a qualquer vaga desses municípios. E há alguma restrição para se inscrever? A única restrição é que nós tivemos aí uma inscrição que ocorreu no final de 2023. Então, o candidato que já fez essa inscrição em 2023, ele não consegue fazer uma nova inscrição. Essa inscrição agora é para quem ainda não fez nenhuma, né? É uma nova oportunidade. É importante também, né? Os interessados se apressarem para fazer a inscrição, porque tem menos de uma semana aí também, né? Exatamente. É uma inscrição extemporânea, né? E nós temos aí até o dia 21, que é terça-feira, às 17 horas, encerra o sistema. E o resultado dessa inscrição, ele já é divulgado dia 10 dos 6. Então, é muito rápido, realmente. Muito bem, Naira. A gente agradece a sua participação aqui conosco. Está aí, Nico. É uma oportunidade para quem quer entrar para a área da educação. E só lembrando que o site para inscrição vai aparecer aí na tela. É o ceagep.educacão.mg.gov.br. Miguel Brás para o Balanço Geral. Está dado o recado, Miguel.